Faça os seus desejos. Que delícia. Ó, vou tirar teu jacaré aí. Que delícia. Ai, pede pro expedito abrir, minha filha. Tá, expedito. Isso. Taças para todos. Prazer, meu desejo. Obrigada. Um brinde pro expedito, um brinde a todas nós e um brinde ao sucesso, né? Vamos lá, vamos lá. Essa champanhe é boa. É. Vamos lá. Claro, né, champanhe é bonitinho. Ai! Ó, primeiro Lorena. Puxando o saco da enteada. Vai ser pra você. Daqui que eu seguro o copo dele, então. Obrigada, minha filha. Pensei que não fosse chegar nunca. E essa é a última da fila, né? Você é menor de idade, tá, Doris? Não, é ótima. Menor de 18 anos. Então, vamos, um brinde aqui pro meu amor. Oi! Ei! Sucesso! Sucesso! Oi! Gente, aconteceu uma tragédia. O que foi? Meu Deus, Santanito de Cássia! O que foi que aconteceu? Uma das modelos que ia pra São Paulo com a gente ficou doente. Acho que tá com pneumonia e não vai mais desfilar. E eu preciso de uma substituta até amanhã de manhã. O meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. Olha pra mim. Tô olhando. Não consigo parar de olhar pra você e nem parar de te beijar. O que foi? Eu quero saber a verdade, Cláudia. Eu preciso saber. Eu não quero que você menta pra mim. Mas eu nunca menti pra você. Que conversa é essa? Você dormiu com a Gracinha? Por que isso agora? Dormiu ou não dormiu? A Gracinha... Ela não tem nada a ver com a gente, com o nosso amor. Eu já te disse que... A Gracinha é minha amiga. Crescemos. Cláudia, eu tô falando sério. Eu te fiz uma pergunta direta e eu quero uma resposta simples. Você dormiu ou não com ela? Você cismou com a Gracinha, caramba. Eu não gosto dela. Eu não amo a Gracinha, se é isso que você quer saber. Me divirges, eu amo você. Será que não dá pra você entender isso? Eu quero saber a verdade, Cláudia. Eu só quero a verdade. Eu... Eu não queria que tivesse acontecido. Mas... Chegou um momento que... Aconteceu. Se você não tivesse terminado com tudo, não tivesse me evitado, fugido de mim... Tenta entender, Divirges. Encosta em mim. Não faz isso, eu juro. Eu não queria que tivesse acontecido, mas não teve nenhuma importância pra mim. A única coisa que importa pra mim é que eu amo você e só você. Eu tô com nojo de você. Eu não quero mais que você encoste em mim. Eu não devia ter te beijado, eu não queria. Peraí, você não pode falar assim. Eu não queria que tivesse acontecido. Foi você que terminou comigo, eu fiquei desesperado. Ai, você foi correndo pros braços dela. Não foi isso, aconteceu, mas eu já disse, não é como você tá pensando. Essas coisas nem sempre envolvem amor. Você pensa assim, Divirges, porque você é virgem, você nunca fez amor com ninguém. Mas eu sou homem. E se eu tô sozinho, isso pode muito bem acontecer. Você tava morrendo depressa, né, Cláudio? Daí, como aconteceu, você matou a vontade e veio correndo atrás de mim. Vai ser sempre assim, né? Toda vez que a gente brigar, você vai lá, mata a sua vontade, faz o seu serviço e volta que nem um cachorrinho. Foi você que me empurrou pra cama com ela tanto, falou tanto, encheu minha paciência, que não tinha outro jeito. Eu não te empurrei pra cama com ela, nem com ninguém. Eu apenas vi que isso ia acontecer. Quer dizer, eu vi, não, eu senti. E antes que você me machucasse, resolvi terminar nossa relação, mas não, né? Você veio atrás de mim, combinou com o Rodrigo. Falou. Falou coisas lindas. Dançamos. E você acha que vai ficar tudo bem? E aí, de bem com a vida, você volta pra casa e dorme com a garota que tá lá pra isso mesmo. Você me esnobou. Eu não quero beijo de segunda mão. Eu não quero uma garota de primeira mão, que faz da virgindade uma bandeira. Nunca mais se goste de tomar em mim.